Ó, eu vim até aqui pro quarto do Felipe pra responder essa pergunta Aconteceu alguma coisa paranormal com você? Tô grávida, Sandra Se a Rafa e o Luiz tivessem um bebê, qual a sua sugestão de nomes? Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy e hoje eu vou responder as perguntas aí Pergunte Tia Samy ou Tia Samy Responde Muita gente pedindo pra eu responder as perguntas Então vocês aí que mandaram perguntas no vídeo anterior, né? Pedi aí pro pessoal botar perguntas e eu selecionei algumas perguntas E aí tá aí, eu vou responder Algumas eu não vou responder porque eu já respondi lá nos outros Pergunte a Tia Samy lá atrás, né? Então, a primeira, já que eu tô aqui na cozinha Vou responder essa Tia Samy, se você pudesse escolher três comidas pra comer pra sempre O que você escolheria? Gente, bolo, aipim e feijão Tia Samy, você já comeu alguma coisa que se arrependeu depois? Ai gente, eu não lembro Sabe uma coisa que eu lembro? Que eu comi, mas eu comi muito Que eu gosto muito, vocês sabem, eu gosto muito de feijão, né? E a gente tava em Orlando, a gente comi lá muitas besteiras e tal Aí a gente foi comer num lugar que era comida brasileira e tinha feijão Assim, self-service Então eu comecei a pegar muito Olha, eu comi muito feijão Muito, 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 muito feijão Naquela noite, era de noite Quando eu cheguei em casa, eu me arrependi muito Aí a minha barriga começou a crescer, assim Ficou um balão de gases, sabe assim, sei lá Uma dor Aí eu, ai, passando mal Aí acabou que vem a Stephanie lá do quarto dela, assim Mãe, tô passando mal Aí eu, caramba, sério Ela, ai, eu comi muito feijão Ela também se arrependeu Olha, nunca mais eu faço isso Foi isso, feijão Ó, eu vim até aqui pro quarto do Felipe pra responder essa pergunta Tia Samy Se o nome do Luiz Felipe não fosse Luiz Felipe, qual seria? Olha, eu acho que seria Luiz Henrique Alguma coisa com Luiz Porque Luiz, né, o nome do meu pai é Luiz Do meu irmão é Luiz Carlos Do meu sobrinho é Márcio Luiz, filho do meu irmão E o nome do meu filho é Luiz E aí se não fosse Luiz Felipe ia ser Luiz Henrique, eu acho Ah, e o nome da Stephanie E o da Stephanie, se não fosse Stephanie Gente, o nome da Stephanie Foi assim, eu já grávida, já de nove meses E a gente não sabia que nome ia colocar Porque eu também não sabia se era menino ou menina Eu não sabia É porque eu não tinha feito a outra, né, não sabia Aí, mas eu achava que ia ser uma menina mesmo Aí a gente ficava pensando Isso vai ser o quê? Vai ser o quê? Se fosse menino, acho que ia ser Luiz Felipe ou Luiz Henrique Mas se fosse menina, não tinha nome Aí a gente tava vendo um filme, assim, tarde da noite Começou a subir aqueles nomezinhos assim Aí apareceu lá, Stephanie Eu falei, do jeito que é o nome dela É S-T-E-P-H-A-N-Y Bem difícil Porque antes eu queria, vou colocar Tabata, eu queria colocar Jéssica Eu queria colocar Jennifer E o Gude não O Gude queria outros nomes lá também A gente sempre brigava A gente, não, não, não Esse não, esse não A gente não sabia Então quando a gente viu Stephanie A gente falou Stephanie Isso, Stephanie E pronto Ficou Stephanie E aí, logo na semana seguinte Assim, eu já fui pro hospital E aí quando nasceu A médica, ela falou assim É menina Aí eu, ai, graças a Deus É Stephanie Porque se fosse menina A gente ainda ia estar meio que na dúvida A gente não tinha certeza Se ia ser Luiz Henrique, Luiz Felipe Tia Sammy Qual é a sua altura? Gente Eu tenho 1,57m Então aqui Eu tô aqui na porta, ó Ainda tenho bastante espaço, né? Tenho 1,57m Eu sou baixinha mesmo Mais uma pergunta aqui, olha Tia Sammy A senhora já morou na ilha do governador? Eu sempre tive vontade de encontrar você e sua família Ai, que lindo Manda beijo Meu nome é Milena Ai, beijo Milena Moro perto da Praia da Bica Gente, eu conheço a Praia da Bica Eu conheço a ilha do governador Eu já morei ali perto da ilha do governador E eu ia muitas vezes lá mesmo Trabalhei ali perto também Eu ia em médicos Eu ia fazer exame de sangue Assim, naqueles laboratórios ali da ilha Já fui em festas ali também Salão de festas, né? Então conheço bem a ilha do governador Quem sabe, Milena Qualquer hora a gente se encontra aí, né? Olha essa pergunta, gente Como você consegue gravar pro canal Fazer as coisas de casa? Gente, eu não consigo Eu não consigo Ou quando eu tô gravando Eu não consigo fazer nada dentro de casa E quando eu tô fazendo dentro de casa As coisas dentro de casa Mas eu não consigo gravar Porque eu tô toda esculhambada Fazendo a opção de coisa, né? Limpando o chão Fazendo comida Fazendo, limpando as compras Fazendo compra, sei lá Aí eu não consigo gravar Aí quando eu vejo assim Gente, eu não gravei nada Aí eu fico querendo gravar, sabe? Gravar as coisas que eu tô fazendo dentro de casa, né? Tipo assim Meus afazeres normais Aí eu, ai, vou gravar isso Mas eu não consigo Uma coisa ou outra Então hoje, por exemplo Tinha roupa pra botar na corda Na máquina, né? Mas eu não botei Aproveitando que o tempo tá esquisito Aí eu falei assim Ah, então eu não vou fazer isso não Aí eu falei Podia ter gravado, né? Porque eu acho que eu não tenho essa receita ainda No meu canal De bolo de fubá Aí eu, ai, gente Eu fiz o bolo e não gravei Aí agora Tomei banho, almocei E falei Agora eu vou gravar o Pergunte Do Tia Sammi O Responde Do Tia Sammi Responde Porque senão eu não gravo Aí eu vim, né? Passei uma maquiagem aqui Pra disfarçar E aí eu tô gravando É assim Gente, olha essa pergunta Tia Sammi Já aconteceu alguma coisa paranormal com você? Ai, que medo Gente, olha essa pergunta Eu vim aqui pra dentro do armário Pra gravar pra vocês Pra dar um suspense, né? Gente, o que é um paranormal? É uma coisa que cientificamente não é explicado, né? Então aconteceram sim algumas coisas assim Mas eu considero assim uma coisa de Deus Milagre de Deus Que aconteceram coisas que os médicos não explicaram, né? Não foi cientificamente explicado Então Deus agiu nas nossas vidas aqui E foram muitos milagres que aconteceram Principalmente na vida da Stephanie Na vida do Luiz Felipe Na vida do meu sobrinho Aquele milagre de ver assim A gente fala Caramba, como que Deus age, né? Então é isso Aconteceu sim Aconteceram coisas maravilhosas Olha essa pergunta aqui, ó Tia Sammi Já passou o mico em público? Gente, já! Já! Eu tava atravessando a rua assim Imagina uma rua bem larga Com aquela faixa de pedestre O sinal fechou, fui, né? Toda metida Eu era mais nova Eu tava de salto alto E toda metida Pac, 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 pac Atravessando daqui a pouco Eu me estabaquei assim No chão E aí os carros Todo mundo assistindo, né? Os carros todos olhando pra mim assim Mas eu caí Levantei em um segundo Levantei assim Me limpando, limpando minha pele Eu tava de vestido Aí ralei meu joelho Aí limpecei Aí vem gente Apareceu perto de mim Ai, machucou, machucou Não, não, não Disfarçando assim Ai, disfarçando E indo embora E eu Putz, mó micão Ai, que raiva É que eu lembro Foi esse, assim Não lembro de mais Outros micos, não Deve ter passado mais Mas eu não tô lembrando Aham Sim Olha essa pergunta aqui, olha Da Daphne Pereira Pede, por favor, pra Stephanie Mandar um oi pra mim Manda um oi também Stephanie Stephanie Ih, Stephanie Hoje não tá aqui não Daphne Um oi meu E um oi da Stephanie Que ela hoje não tá aqui Tá gravando lá com o Luiz Felipe E eu tô correndo Que também já vou gravar pra lá Beijo Oi Beijo Olha essa pergunta Tia Samy Por que você não foi Pros Estados Unidos com eles? Gente Eles foram a trabalho, né Foram passeio também Que eles trabalharam Mas passearam Mas foram também Pra tomar vacina, né Porque aqui No Brasil Tava muito devagar A vacinação pra idade deles Principalmente pra Ju Tem 14 anos Então eles já foram Já tomaram a vacina Logo no mês de junho E aí a gente não foi não Porque não tinha necessidade, né Mas a gente ficou com muita saudade E a gente tá doido pra ir de novo Mas assim, pra ir passear mesmo Depois que passar isso tudo aí Depois que passar essa pandemia Se Deus quiser Tia Samy Você prefere frio ou calor? Gente, prefiro calor Ai, sei lá Porque o calor Eu faço umas coisas Eu fico mais disposta Sabe, eu acordo mais cedo Faço coisa pra quero Gosto de ir pra praia Gosto de ficar na piscina Eu tô aqui na piscina Só com o pezinho na água Porque tá mais ou menos Mas eu prefiro mais calor No frio eu fico quietinha Fico querendo ficar vendo filme Fico querendo dormir Aí Encolhidinha, né Sinto um frio danado Mas eu prefiro calor Tia Samy Você já foi no Nordeste? Conhece o Nordeste? Tem vontade de conhecer? Gente, eu tenho muita vontade De conhecer o Nordeste Já fui na Bahia Mas foi rapidinho A gente desceu de cruzeiro A gente deu uma voltinha lá Assim, voltou E não deu pra gente conhecer muito não Mas eu tenho vontade de conhecer sim Muita vontade Se Deus quiser Passando a pandemia aí Se Deus quiser Uma hora a gente vai dar um pulinho aí Olha essa pergunta Se a Rafa e o Luiz tivessem um bebê Qual a sua sugestão de nomes? Olha, gente Se fosse menina Eu acho que a Rafa ia adorar Botar Luiz E se fosse menino Eles iam gostar também De colocar Luiz Olha essa pergunta Tia Samy Qual seria a sua reação Se a Rafa chegasse pra você E falasse Tô grávida Gente Eu não sei qual seria a minha reação Tô grávida, Sandra Fala bem Tia Samy Ele tudo direitinho Tem isso aqui que eu uso pra dar banho nele Stephanie Pereira Pediu pra eu mandar um beijo Pediu pra Stephanie mandar um beijo Stephanie, manda um beijo aí pra Stephanie É Stephanie, manda um beijo pra Stephanie É isso, Stephanie Manda um beijo aí pra Stephanie Um beijo, Stephanie Obrigada por ficar com a gente Olha o Peppa Mandando um beijo pra você também, Stephanie Tia Samy Qual a sua música preferida? Gente Eu gosto de todo tipo de música Eu adoro ouvir música Desde nova Eu gosto muito de ouvir música É funk Eu gosto, né A batida do funk é legal É rock Agora A música que eu amo muito Gosto muito de música popular brasileira É o MPB, né Eu gosto muito de música Caetano Gilberto Gil Djavan Sabe Esse pessoal novo aí também Que tem muitas músicas legais Eu gosto muito Olha, gente Tô aqui nesse jardim Aproveitando que eu tô aqui fora no jardim Vou responder essa pergunta Tia Samy Você pretende mudar de casa ainda este ano? Gente Eu não pretendo não Tá tudo bem aqui Graças a Deus Mas Deus sabe todas as coisas Se tiver que mudar pra algum lugar Vamos lá A gente muda Não tem problema não Mas olha só como é que tá o jardim Eu gosto muito do local, sabe A casa é de menos O negócio O local eu acho muito importante Se você for alugar uma casa Ou comprar uma casa Eu acho que a casa pode tá caindo aos pedaços Mas se você tá num local Que tem acesso às coisas Tem farmácia Tem colégio Tem condição Tem transporte E é um local mais ou menos Assim que não é tão confuso Tão barulhento Esse local é bom Sabe Por mim Eu morava até num trailer Numa barraca de camping Mas num local bom O local é interessante O local é que vale É isso, gente Bom, gente Eu acho que vou fechar o vídeo por aqui Já respondi coisa pra caramba Eu agradeço muito a vocês Que botaram aí as perguntas Desculpa você que eu não respondi, né Alguma pergunta Me perdoa Muito obrigada, tá, gente Fica com Deus Obrigada por me seguir até aqui A gente tá rumo a 200 mil inscritos, hein Se inscreve Tô vendo que você assiste Mas não se inscreveu Gente, é só clicar Inscrever Tá bom? Obrigada, gente Fica com Deus Tchau Tchau